E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Freestyling! 3, 2, 1, Rima! Quando eu rima, eu sou genuíno, faço a obra-prima. Ser um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente. Somô ou sumô, Breno zimô e cê sumiu da frente. Tá ligado que o prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não, 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 não. Na sua frente eu não caio, não, cê vai entender. Sabe o que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Sem entender o que eu guimo, aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, cê morou, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy, um péssimo MC. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogard. Então bora lá continuar com o vídeo. Você é baixinho igual o Romário, só que comparar com o Altão, tipo o Ralandi, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador, mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? No seu imperador, eu sou MC. E aí parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. E comete falha. Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado mano que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. E aí, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na guarda da inha. Comigo você nunca tá passando fome. Até porque o Renanzin sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o fome ou Bolsa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu maço o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei o que, não sei o que lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no Coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em Brasa. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso mesmo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu. Não foi só no Coliseu, meu mano. Vai se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. Cedinho, ganhei lá. Caralho, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece até a pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado, eu vou falar assim. Irmão, nós que esse aqui, esse eu nunca vi. Meu mano, sabe minha rimê rara da Deep Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontra em Wikipédia. Sim. Sobre o Real Madrid, seu MC te deixo no banco. Você não tá brilhando na batalha, eu vi que você é opaco. Enquanto eu sou bom, você é muito fraco. Eu sou igual o Vinícius Júnior. Eu faço gol, ele me chama de macaco. Não sabia o detalhe. Se cale no vale. Sabia o vacilão, passa a visão até em braile. É o Vinícius Júnior que falmente mala. Tá vendo o seu caixão? Vini em cima, vai lá. Vai, Vinícius Júnior. Tu no caixão, você almeja. Eu sou o Vinícius Júnior. Eu tô dando um samba em cima da sua inveja. Entenda, meu mano, que você não rima. Determina. Eu tenho swing, swag. Coisa que rouba sua brisa. Ele falou que era o Vinícius Júnior. Mas para a eleição não sou convocado. Acho que agora você tá errado. Calma, amigo. Não tá precipitado. Já que você fala sobre o jogador. O time do time só tá desfalcado. Acho que esse caso aqui é o Rodrigo. Só que o seu raio conseguiu errado. Não fez sentido no improvisado. Na verdade, eu sou o Richard. Então, toma esse povo cruzado. Meu Deus, eu sou o vagabundo. Você perde seu foco. Enquanto você é Brasil. Tô sendo igual Marrocos. Com Marrocos. Mas agora sabe que eu mato no trap. Não perco o foco. Me sinto tipo os VIEC. Agora você perde. Você vai tomar um pau. Eu sou tipo o Hakimi. Com efeito colateral. Não que seja perto. Vai perder pra mim. Porque na batida você é nerd. Eu sou Carlos Alberto. Seu tono instrumental. Na esquerda ou na direita. A morte é unilateral. A cadeira é horrível a nada. É o Carlos Alberto. Só serve pra piada. Já que é Carlos Alberto. Sabe o que que aconteceu. Hoje cá pra ser nossa. Só que o caixão é seu. Quando você perde o assunto. É falar de Naruto. Mas eu sei. Que quando você vem rima. Você é na absoluta. Já que é Naruto. Seu verso é adubo. Me entendeu. Ou você não ouviu. É Naruto. Então faz um clone. Pra eu te matar. Fazendo teu gol kill. Você tá no B.O. Não precisa clone. É exército de um homem só. O gato não passa o pano. Tu acha que é malandro. Você quer apanhar. Como ou sem Suzano. Mas calma que eu tenho a manha. Como ou sem Suzano. Mas o Suzano apanha. Fala de Suzano. Eu mando a punchline. Não gosto de citar isso. Tá virando colombine. É. Tá virando colombine. Mas nas rodas de rima. Meu massacre é de freestyle. Você não pendeceu. Agora na humildade. Tipo Suzana Vieira. Bom em a longevidade. Em a longevidade. Só que calma que aqui o verso é instantâneo. Longevidade. Eu tô de snap. A bala tá vindo. Caindo. Acertando. Vão. Pelo que vai te matar. Sabe que rimando nesse instante. Louve de idade. Não funciona com burros. Estão tão distante. A bala tá vindo. Ela tá me acertando. A bala tá vindo. Ela tá me acertando. Só que a vida é tipo uma atriz. Você mandou a bala e eu tava desviando. Há. Tá ligado? Você vai entender. Guarda essas balas que você tá usando. Porque o diabético aqui é você. Na matriz que você desvia. Sem problema. A pílula vermelha da pane no teu sistema. Há. Seu talento tomou a pílula do encolhimento. Há. Do encolhimento. Então tira o print. Guarda a pílula pra você. Porque a rima que eu mando hoje se entende no dia seguinte. Há. Então tira o print. Hoje eu vim pra botar fogo. A sua tela vermelha não acabou. Eu sou a tela azul dentro do jogo. Eu tô tirando um print. Não editei no Photoshop. Eu fiz ima no beat. Mano, esse é o hip hop. Tira um print da minha vitória. Contra esse tagarela. Tô tirando um print na aldeia. Capturei tua tela. Só que agora você não entendeu. Você captura minha tela. Mas nem captando na minha mente. Você pensa igual eu. Tá ligado? Agora é alto. Eu te mato em presença de palco. E só tirando o print de um celular. Que tu se conecta com algo. Vamos com essa galera. Há. Rimazinho. 3, 2, 1. Rima. Tá bom. Sabe que agora você fala muito. Mas você não aguenta a função. Quando eu rimo com o beat. Pode ter certeza que é com o coração. Você falou anandã. Moto, moto aqui nessa função. Que arrasta sua placa, meu cão. Arrastando sua placa no chão. Só que você não é bom pra bater de frente. Com certeza eu respeito quem é meu oponente. Só que você sabe que a batida você sente. Falou que eu cheguei com decorada. Deu pra ver que no verso você mente. Essa boca você evoluiu. Por isso que você caiu. Arrasta minha placa. Eu tô de robozão. Tô dando fuga nos seus tios. Ei. Só que você tá ligado que eu vou responder. Eu falei de moto, moto. Mas não foi a moto que eu queria entender. Tu paga pra ver. Se acha que só você é foda. Só você quer a bonzora. E é por isso que hoje. Eu te dou um nocauto. Você vai embora na lona. Ei. Ela é a zebra. Por isso que o Black D é a regaça. Você é a zebra. Eu sou a gote. Nada de costa que o jacara abraça. O jacara abraça. Esse é o legado. Falou que eu sou filha de polícia. Você vai ser cobrado. Se você falar essa mentira. Por isso que eu sou a boca. Você falou que eu sou foda. Eu não falei. Saiu da sua boca. Eu tô encordo com você. Só que o Black D se acha foda. Relaxa que você não precisa de G. Você tá ligado que o meu verso é o lema. E é por isso que eu rimo no tema. O freestyle boda não é lema. Se eu tiro a polícia, sua mente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala. O meu rimo com certeza na batida é bala. O que você fala de mim não é o problema. Se eu ligasse pro que os outros falam. Eu não tava até hoje na cena. Quer fazer pro? Você me para. Só que o Black tá um pote. Eu cheguei. E você saiu de pinote. Não adianta parceiro. O Black não dá calote. Você tá atirando rima. Foi na sua testa. Headshot. Você sabe que na batida é meu mano. Você não aguenta no freestyle. Se você quiser eu ensino. Vou começar a line. Falou muito. Só que não aguenta no freestyle. Fez muito flow. Mas esqueceu da punchline. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Eu sou a galera aqui. E aí